Muito bem galera, vamos aí começando mais uma partida da Leverto Premium. Temos aí o Pokédex jogando de Feiticeira de um lado contra os... Espera aí, quem é o... Não confundi, é o Something Like, isso, Something Like jogando de Kunoichi. Primeiro round, Pokédex já puxa ali os buffs. Os dois aparentemente estão jogando na... Temos a Feiticeira jogando na Sucessão e a Kunoichi na Awakening. Temos ali a derrubada já em cima do Pokédex, Something Like já chega feroz com a primeira oportunidade. Temos o Escape já puxado, ela já entra na invisibilidade, a Feiticeira vai voltando para o combate agora. Lá vem o Dream of Doom. Temos um buff agora da Sucessão, a Feiticeira vai tentar agora tirar o prejuízo. O Pokédex vai defendendo tudo por enquanto, tentou ir nas costas agora com o Kunoichi, não achou ninguém. Temos uma rigidez quase conectando ali, todos os hits praticamente da skill conectaram na Feiticeira, mas ela não tomou nenhuma rigidez, deu muita sorte aí agora. O buff da Feiticeira deve estar acabando a qualquer minuto. O Kunoichi vai nas costas, foi lá, conseguiu, grebe agora, demorou um pouquinho, esperou a Feiticeira se posicionar como prolongado, não tem mais o Escape nas mãos. É o bambolê giratório na menina, fatiada a Feiticeira está, o primeiro round fica com a Kunoichi. A Kuno puxou ali o Toquinho, esperou, esperou ali a Feiticeira dar aquele dash, quando ela vacilou, pulou nas costas e prolongou a sequência. O primeiro round fica com o Something Like, 1x0 para a Kunoichi. Vamos para o segundo round. Temos uma rigidez ali entrando na Feiticeira, lá vem um combo todo feito em pé, a Feiticeira não caiu. Temos o Knockdown agora em cima da Kuno, lá vem aquela rabã nas costas, o dano já entra, ela já puxa o Escape. Dream of Doom ali que foi fake, Dream of Doom, lá vem a Calamidade. Por enquanto a Kunoichi vai defendendo tudo de boa. Temos a head roubada em cima da Feiticeira, lá vem o bambolê giratório de novo, dessa vez quem tem que puxar o Escape é a Feiticeira, o dano é grande demais, nenhum dos dois tem um recurso mais, o próximo CC provavelmente será definitivo. A Kunoichi deixa ali o para trás F, joga o Chakran para cima, mas a Feiticeira escapa sem problemas. Temos o Dune of Doom, entrou a rigidez. Não conseguiu prolongar a sequência, a Kuno tenta ir nas costas com um toquinho. A Kunoichi foi salva pela resistência agora, a Feiticeira vai jogando ali aqueles Hadoukens de boa. Foi nas costas de novo, tentou o grebe, acabou sendo surpreendida. Agora a Feiticeira consegue aproveitar o momento do toquinho. Quando a Kunoichi foi nas costas, ela deu aquele iframezinho e surpreendeu a Kuno. pegando ela pelas costas, na verdade, sensacional aí o Pokédex, jogada linda. O HP já estava baixo, não tinha como tancar de jeito nenhum nisso aí. A Feiticeira empata a partida, um a um. Primeiros momentos aí ninguém acerta nada. Temos ali a derrubada em cima do Pokédex. Lá vem a Kuno com a primeira oportunidade, prolongou a sequência. A Feiticeira tem que puxar o Escape. Temos mais uma derrubada em cima da Feiticeira. Passou até do limite ali, a Kunoichi meio que acelerou demais. Acabou passando na frente da Feiticeira. Não conseguiu fazer o combo completo, a Feiticeira se safa dessa. Temos a Kuno tentando ir nas costas de novo. Mais uma vez. Agora quem está no chão é a Kunoichi. A Feiticeira meio que nem acreditou muito ali. Já jogou um Dream of Doom na cara. Conseguiu pelo menos forçar o Escape em cima da Kuno. Continuamos agora. Nenhum dos dois tem o Escape mais nas mãos. Foi para o chão agora. Agora quem está no chão é a Feiticeira vai ser fatiada. Aquele bambolê giratório. O HP baixíssimo já não tinha a mínima chance de segurar esse dano. A Kunoichi leva mais um round. 2x0 para a Kuno. 1x0 para a Kunoichi. 1x0 para a Kunoichi. Primeira sequência. Novamente temos ali o Chakran jogando a Feiticeira no chão. Combo prolongado. Acho que é derrubada. Não vai conseguir levantar ali. A Chakran não conseguiu finalizar. A Pokédex sai com pouquíssimo HP puxando o Escape. Something Like deixou a Shurikens ali só para finalizar. Mas não foi o suficiente. Feiticeira vai tentando tirar o prejuízo. Parece que está com o buff da Awakening ainda. A Feiticeira acho que ela já usou isso nesse round. Quando a Kunoichi vai para cima, tenta a rigidez. Temos a rigidez agora em cima da Feiticeira. Se for para o chão, não vai levantar mais. E finalmente temos a vitória de Something Like. Conseguiu ali jogar mais uma vez no chão. A Feiticeira já tinha utilizado o Escape. Não tinha o que fazer. Vitória então de Something Like. Kunoichi 3 a 1.